Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Eco-Rodovias, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos ver os números aqui. Começando pela base anual, 3T22 contra o 3T23. Depois faremos a base trimestral, 2T23 contra o 3T23, os 9 meses e alguns indicadores e detalhes. Vamos lá. Margem EBITDA ajustada passou de 33,3% para 40,3%, ganho de 7 pontos percentuais. Margem bruta de 27,3% para 34,5%, ganho de 7,2 pontos percentuais. E a margem líquida de 7,7 para 8,5, ganho de 0,9 ponto percentual. Receita líquida saiu de 1,6 bi para 2,5, excelente ganho de receita, 53,6% a mais. Lucro bruto de 456,9 mi para 886, um excelente ganho aqui de 93,9%. E EBITDA ajustado saiu de 556,5 mil, arredondando 557, para 1 bi, muito bom. 85,7% de avanço. E o lucro saiu de 128,5 mil para 219, excelente ganho de lucro também, 70,8% a mais. Então aqui na base anual nós vemos aqui avanços, resultados muito bons, né? Terceiro trimestre aqui de 2022 contra o terceiro trimestre de 2023, ok? Então os números estão muito bons aqui. Excelente ganho de receita, EBITDA, muito bom avanço de EBITDA e o lucro também subiu. Vamos ver então agora 2T23 contra o 3T23, base trimestral. Margem EBITDA ajustado passou de 45,7 para 40,3, menos 5,4 pontos percentuais. Margem bruta 37,3 para 34,5, menos 2,9 pontos percentuais. E a margem líquida de 6% para 8,5, um ganho de 2,5 pontos percentuais. A receita líquida saiu de 2 bi para 2,5 bi, um ganho de 27,8%. Lucro bruto 750 mil para 886, ganho de 18,1%. EBITDA ajustado de 918 mil para 1 bi, muito bom, 12,7% a mais. E o lucro saiu de 120 mil para 219, 82% a mais. Aqui na base trimestral também vemos avanço aqui em todos os números aqui na receita, lucro bruto EBITDA ajustado e o lucro aqui também. Apenas uma leve atenção aí em relação à queda de margem que do EBITDA ajustado e a queda da margem bruta aqui também. É importante ficar de olho em todas as margens e vemos um ganho aqui na margem líquida. Então aqui realmente o único ponto aqui de maior atenção é a queda da margem aqui, EBITDA ajustado. Mas os números estão muito bons. Vamos ver agora então os 9 meses para desempatar e ver se está tudo bom aí. Apenas um detalhe aqui, ok? O lucro prejuízo atribuído a sócios da empresa controladora, ok? 9 meses 2022 contra 9 meses 2023, janeiro até setembro. Vamos lá. Margem EBITDA ajustado de 36,1% para 44,6%, avanço de 8,5% Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para a relevância dele no YouTube e para os algoritmos encontrarem. Obrigado. Margem bruta 28,8% para 37,1%. Um ganho de 8,2 pontos percentuais. E a margem líquida de 3,3% para 7,3%. Avanço de 4 pontos percentuais. Excelente. Aqui as margens estão positivas, né? Possivelmente aí já neutralizando ali a leve perda que nós tivemos aqui de 5,4 pontos percentuais. EBITDA na base aqui trimestral. Porém, aqui nos 9 meses já vemos que está melhor, né? Não houve perda de margem aqui. Excelente. Receita líquida passou de 4 bi para 6 bi. Um ganho de 49%. Lucro bruto de 1 bi para 2,2. 1,2 aqui arredondando, né? 1,95, 1,2 bi. Para 2,2 ou 2,3 também arredondando. Um avanço de 91,3%. EBITDA ajustado de 1,4 bi, 1,5 arredondando para 2,7. Um avanço de 84,3%. E o lucro saiu de 137.000 para 451,8. Arredondando 452. Um ganho de 314.000 ou 229% a mais. Também aqui nos 9 meses os números estão muito bons, ok? Nós temos que tomar cuidado agora, uma atenção aí. Que eu diria seria em relação ao crescimento do valor da ação este ano, né? Nós vamos chegar lá na parte gráfica. Porém, vamos ver aqui, ó. A ação este ano saiu de R$4,24 para R$8,35. Um ganho de R$4,11 ao longo do ano. Ou seja, 96,9% a mais. E já aqui, um ano atrás, estava sendo cotada a R$4,51. Com base na última cotação, R$8,35. Um ganho aqui de R$3,84 por ação ou 85,1% a mais, ok? Nós vamos ver aqui a parte gráfica, né? Mas eu quero chamar aí agora um pouco de atenção em relação a esse crescimento aqui já este ano. Porque nós temos que observar, prestar muita atenção sempre se a ação, os números estão melhorando, estão excelentes, né? Porém, se os números cresceram 100%, digamos, lucro, resultado, receita, digamos que tudo cresceu ali 100%. Nós temos que prestar atenção se os resultados estão crescendo na mesma proporção da ação, ok? A ação cresceu bastante este ano, os números estão excelentes, observando aqui, né? O lucro já cresceu aqui 229%, ah, mas a ação dobrou de valor, a ação não cresceu 229%. É aí que nós temos que ficar de olho, ok? A receita cresceu 49%, olho na receita tanto quanto no lucro, ok? Porque chega um ponto, se a receita parar de crescer, a gente vai ver a receita também acumulada, aí tem a tendência e a possibilidade dos lucros diminuírem, né? Ou mesmo que não diminuam, que eles aí passem a ficar mais estagnados. Então, atenção em relação ao crescimento, ok? A ação vem se recuperando aí dos últimos 2, 3 anos, é uma recuperação. Então, esse é um ponto bastante positivo, porém, ainda tem espaço, né? Aí, para recuperar mais, porém, é importante ficar de olho na evolução dos números, comparando com a evolução da ação. Receita líquida, últimos 12 meses, 8 bi. Lucro aqui ficou em 560 mil, últimos 12 meses, e a margem líquida 6,9%. Lucro por ação, 3T23, ficou em 31 centavos. 9 meses, 2023, 65 centavos. Últimos 12 meses, 0,80 centavos. Valor da ação utilizada aqui para os cálculos, 8 reais e 35 centavos. PL 12 meses está bom, 10,37. PL aí, em torno de 10, eu acho um PL bom, abaixo de 10, eu acho um PL bom. 10,37, ok. A empresa aí vem apresentando ótimos resultados, a economia está dando sinais de melhoras aí, com a queda da taxa de juros, manutenção dos juros nos Estados Unidos, na Europa também. Então, isso aí agora depende bastante também da economia global, né? No Brasil, os juros já vêm caindo, novamente, que vem ajudando bastante a economia. Porém, é importante ficar de olho na economia global, né? Porque tem os riscos aí de recessão ainda, os rumores de recessão. Então, é importante se atentar a isso, ok? Vamos ver aqui o PVP está 2,11, VPA 3,96, valor patrimonial por ação aqui, ok? 3,96 reais. Com o PVP aqui em 2,11, quer dizer o quê? Estamos pagando 2,11 vezes o valor patrimonial por ação, que equivale ao valor da ação aqui de 8,35 reais. Ou seja, estamos pagando 8,35 por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 3,96, ou seja, 2,11 vezes mais, ok? Então, é importante ficar de olho se a ação está cara ou se está barata. Pelo VPA aqui, ela não está barata, não está descontada. Desconto é abaixo de 1, ok? Quando o valor da ação está abaixo do VPA. Então, ela está aqui já, aí talvez um pouquinho valorizada, né? Mas o PL está bom, né? Não está baixo, mas está bom. Então, eu fico de olho no PL. Se estiver aí acima de 20, eu acho que já começa a ficar caro um PL acima de 20. Mais 10 aqui está ok, acima de 15 eu começo a prestar atenção e acima de 20 eu acho que é um PL caro, né? É importante saber determinar se a empresa, se a ação está cara ou barata. E para isso eu uso muito o PL e o PVP, VPA aqui, ok? O capital social aqui. Não houve mudança no capital social realizado. 2T23 para o 3T23. Número de ações permaneceu o mesmo aqui também. Valor de mercado 5,8 bi. Dividendos, últimos 12 meses, 1,1%. Resultado financeiro líquido foi negativo aqui. Menos 379 mil em função de alavancagem. Vamos chegar lá, outro ponto de muita atenção. E o lucro aqui, tem um lucro acumulado, 451 mil excelente. A alavancagem aqui, um ponto de atenção, ok? Dívida líquida está em 12,6 bi reais aqui. Com o EBITDA ajustado, últimos 12 meses, 3,5 bi. E isso dá um índice aqui de 3,5, né? Uma alavancagem relativamente alta. A alavancagem alta impacta muito, né? As despesas financeiras da empresa. Resultado financeiro líquido acaba ficando bem negativo. E subtrai do lucro, né? Por isso que é muito importante ficar de olho na alavancagem. Aqui, observando a dívida líquida pelo patrimônio líquido, também está bem alavancada, 4,6. Então, um ponto de atenção em relação a essa empresa aí, que por mais que ela esteja crescendo, que é excelente, tem muito o que recuperar ainda o valor da ação. Observando aqui os gráficos de antes da pandemia, tem muito o que recuperar, né? A gente consegue enxergar aqui, antes da pandemia, ela estava sendo cotada aí, na máxima aqui, R$11, R$12, um pouco mais além, 2017, R$12. Porém, eu acho que a gente tem que eliminar um pouco essa montanha aqui da pandemia, né? Porque antes da pandemia, muitas empresas tiveram esse crescimento aqui gigantesco, independente de resultados, né? Tinha empresas com ótimos resultados, porém, muitas foram surfando uma onda aí. Então, o que foi interessante, foi até positivo, eu acredito, porque a pandemia começou aqui, né? Os números começaram já a cair aqui, por causa da pandemia, mês 2, mês 3. Então, como ela subiu bastante, lá para os R$18, que realmente foi um valor absurdo, essa queda lá dos R$18, ajudou a amortecer, né? Os prejuízos aí por ação, né? Do valor da ação. Por quê? Se ela não tivesse subido aí, antes da pandemia, se tivesse caído aqui dos R$10, teria sido muito pior, né? Talvez tivesse ido aqui, estava nos R$20, batendo R$20 lá, caiu para R$9 aqui, R$10, R$8. Se ela tivesse caído aqui dos R$8 para os R$4 ou R$5, teria sido muito pior, né? Então, isso aí acabou ajudando aí a amortecer a queda. Então, acho que foi bastante interessante. Muitas empresas tiveram esse movimento antes da pandemia. Apenas uma observação muito interessante, ok? Porém, para ela voltar a crescer, né? Está aqui agora nos R$9, R$8, R$9, batendo aí próximos R$9 já. A gente tem que olhar como estava antes da pandemia aqui, 2018, R$7 aqui, pouco antes da pandemia também, 2019, valendo o que está valendo agora. Então, é importante anular isso aqui, porque a gente vê, ah, mas estava valendo ali R$18. Sim, porém, foi um pouco de euforia do mercado também, né? Muitas ações estavam muito caras aqui em cima nessa época. Nós vamos observar alguns números para entender por que ela chegou ali, se justificou ela estar ali em 2020 valendo quase R$20. Vamos olhar aqui estes números compilados aqui por anos, ok? Veja só que interessante, ó. Em 2019, ela fechou com prejuízo. A receita aqui foi 3.9 bi, passou de 3.1 para 3.9, teve ganho de receita, excelente, muito bom, porém, ela estava com prejuízo aqui, né? Antes da pandemia, ela fechou o ano com prejuízo. Então, acaba não justificando. Agora, nós estamos com uma receita aqui em 2022, apenas para comparar como exemplo, uma receita de 6 bi contra uma receita de 4 bi aqui, arredondando em 2022. Dobrou a receita aqui em 2019 para 2022. Só que se você olhar a ação lá em 2019, né? Com a receita aí valendo metade no ano 2019, metade do que valeu aí em 2020, do que teve em 2022, você observa que ela chegou a bater ali os 18, 19, beirando os 20 reais lá praticamente, né? Com uma receita menor aí, bem menor, metade do que foi em 2022. E já em 2022, com uma receita aí bem maior, você vê que as ações ficaram aqui nos 7, 8 reais, né? Chegou a cair bastante aqui em 2022 também para 4 reais. E agora ela vem se recuperando em 2023. Por que que está recuperando? Porque ela está dando mais lucro, né? Vamos observar, observa novamente, ok? A receita aqui em 2022 com lucro, né? E uma margem positiva. E as ações estão bem longe de valerem o que chegaram a valer lá em 2019, antes da pandemia. Então a gente observa aqui por semestre agora. Vamos ver um pouco dos semestres. Primeiro semestre de 2023, a receita líquida ficou em 3,6 bi, com um lucro de 232,8 bi, uma margem de 6,4%. Então a gente vê um crescimento aqui de receita sobre o 2S, o segundo semestre 2022. Passou de 3,5 para 3,6. Um leve ganho de 0,8% aqui. E o lucro, né? Teve uma queda aqui, 236 mil para 232, por aí a gente ver a recuperação, né? Uma das questões aí que eu acho que a gente tem que sempre observar é que se a empresa saiu aqui de uma média de 2017 para frente, ok? Uma média aqui de 3 a 4 bi de receita. Vamos olhar aqui. Eu vou pegar aqui. 2017, 2020, a média ficou aqui. 3,5 bi, ok? De receita. E sai lá para 4,6, depois vai para 6, né? Um aumento aí muito grande de receita, porém as ações não vão acompanhando. É importante ficar de olho nisso, porque se a receita está batendo recordes, aí tende a ficar mais difícil sempre bater novos recordes de receita. Pode entrar uma estagnação de receita, uma estagnação aí de lucro, a menos que a margem aumente, né? A empresa se reduza à alavancagem, tenha menos custos, menos despesas financeiras também, a empresa fique mais eficiente. Ok, a margem pode subir e o lucro pode aumentar, porém o mercado não gosta de queda de receita. É muito importante monitorar a receita, ok? Bom, em relação à parte gráfica, é isso, já verificamos aqui a evolução ao longo do ano. Então, é isso, ok? Eu desejo muita boa sorte para você. Fique de olho nos números, acompanhe aí as notícias também, é sempre importante observar as notícias. Sucesso para você, sucesso para Eco Rodovias e até a próxima!